Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o resultado do nosso projetinho. A gente já postou dois ou três vídeos relacionados a esse projeto aqui. A gente mostrou como tornear esses pés, como fazer essas travessas, como fazer as espigas dessas travessas utilizando a nossa serra esquadrejadeira, como foi feito esse tampo para dar efeito de machetaria. Sem ser machetaria, né pessoal? Isso aqui é só filete. Então eu expliquei já várias coisas, mostrei para vocês o passo a passo, como fazer várias coisas desse projeto. E hoje eu vou mostrar para vocês a parte final de como ele vai ficar depois de pronto. Mas para isso eu quero convidar você a assistir esse vídeo até o final, ok? Gente, meu nome é Edson Cunha e esse é o canal Maredes. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Como eu falei para vocês, hoje eu vou mostrar para vocês a parte final do nosso projeto. Eu já apliquei duas demão de seladora, lixei, dei uma última lixada, usei uma lixa aqui 320. Ele está um pouco brilhando assim, mas eu lixei com lixa 320. Vou dar a última demão de seladora para vocês verem como vai ficar. Aqui eu não usei verniz, usei seladora. Lembrando a vocês o seguinte, tá pessoal? Pessoal, possa ser que ocorra que essa seladora possa ficar branca, possa branquear na hora que eu estiver aplicando. Por que ela pode branquear isso? Porque seladora e tempo frio não se combinam. O ideal de você fazer um aplique de seladora é com a temperatura acima de 25 graus, tá? Acima de 25 graus, de 27 para lá, de 27 graus para lá. Se você fizer disso para baixo, possa ser que ocorra dela branquear, ela começar a coalhar e ficar aquelas manchas feias no móvel. Mesmo depois que ela seca, continua aquelas manchas, é lógico que não fica branca, mas ela perde o brilho, fica aquele negócio fosco, aquelas manchas fosca, feia. Então o ideal é você aplicar seladora com a temperatura mais quente, temperatura fria não, quanto mais a temperatura quente, melhor vai ficar o teu trabalho. Então como eu falei, possa ocorrer que ela fique branca aqui, porque hoje aqui em São Paulo está bem frio e aqui dentro não é quente, é frio também. Então possa ser que fique branca, ok? E também não sou muito bom na pistola, no revólver, tá pessoal? Então peço desculpas a vocês aí. Bom pessoal, antes de eu aplicar seladora aqui, eu quero aproveitar e convidar você a aprender macenaria comigo. Eu estou com um curso de macenaria feito sobre medida para você. Para você aprender macenaria comigo, é muito fácil, basta ir na descrição do meu vídeo, clicar no link curso de macenaria online e você vai ficar sabendo tudo a respeito do meu curso. Ok? Então agora a gente vai aplicar seladora e você vai ver como vai ficar. Vou ligar o compreensor, vai ser até bom que vai ter essa musiquinha que está de fundo. Está vendo? Então você vai ver o resultado do nosso trabalho. Vou ligar. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.